Você não vai com a minha cara? Pera só até eu ganhar a minha bola quadrada. Os caras, eles lançam trailers, lançam teasers, dizem com quem vai ser, falam tudo. Mas não pode dizer que você tá dublando. Por quê? Por que eu sou tão segredo assim? Eu sei que você não gosta muito de falar disso, do Kiko, né? Ai, cale-se, 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 você me deixa louco. Olá, humano. Bem-vindo a mais um Unisológico. Estamos falando aqui diretamente do Plugado Estúdio. E como sempre eu peço pra você, ativa o sininho pra você ficar sabendo quando a gente tá no ar aqui e compartilhe, se inscreva, se torne membro. Mas faz isso agora, porque senão eu sei que você vai esquecer, eu esqueceria também. E lembrando que eu tô com o meu curso de dublagem online, Versão Brasileira Você, um curso de iniciação, uma dublagem totalmente online. Você faz a hora que quiser, quantas vezes quiser, dispositivo que quiser. É só ir lá no Insta, Neto Niso, o link tá lá na bio. E hoje, aqui no nosso Unisológico, a fera do dia, Nelson Machado. A fera? Porra, velho. Uma sombra do que um dia foi, um gatinho do dia, velho. Cara, te peguei, hein? Demorou, né? Consegui te pegar, hein? Demorou, demorou. Porra, cara, que prazer ter você aqui. Mas agora tô aqui. Inteiro, né? Eu tava afim de vir, mas aí é que é um problema aqui, um ali. Eu sei como é. Eu sei que quando me chamam pra podcast é a mesma coisa. Cara, que prazer te ter aqui. É bom tá aqui, é legal tá aqui. Pô, obrigado, cara. Lugar agradável, o papo deverá ser agradável. Sempre foi agradável, acho que porque não tem porquê não ser hoje, né? Pode crer que vai ser. Cara, a gente se conheceu, por incrível que pareça, não na dublagem, né? Foi, foi. Foi no teatro. Foi. Nós fazíamos aqui em São Paulo o teatro de terror. Teatro de terror. Que era da grande Vicky Militello. A Vicky era a sua sogra? É, era, era. A grande em que sentido você quer dizer? Cara, em todos, né? Porque a Vicky era de um talento. A Vicky era a minha sogra, mãe da Laudinha Regina, que é minha mulher, ainda é minha mulher. Aham. E que talento a Vicky, que pessoa maravilhosa, né? Era, era. E ela tinha esse projeto que era meio baseado no circo-teatro, que é a origem dela, uma sátira, né? E que fez um sucesso estrondoso no Rio, ela se desentendeu lá com, não lembro qual era o ator lá que fazia com ela, trouxe aqui pra São Paulo, me chamou e foi lá que eu te conheci, pô. Foi, foi, na peça Os Monstros Também Amam, se eu não me engano, era esse nome dela. Cada semana era teatro de repertório, né? Os monstros também choram ou os monstros também amam, eu não lembro qual das duas. Tinha cada semana uma peça diferente, a gente não ensaiava, a gente combinava, né? Teatro de terror era uma loucura, porque era isso, era cada semana um espetáculo diferente, e era uma peça de uns 40 minutos na primeira parte, e na segunda parte quadros, esquetes, né? Que era o molde do circo-teatro, né? É. O circo-teatro era assim, um grande drama. E toda semana tudo diferente. Exatamente. Tudo diferente. Então era uma loucura, né? Era enlouquecedor. É, é, é. Mas era muito legal de fazer. Muito legal, cara. E de lá pra cá a gente não se viu mais, né? Pessoalmente? Não, a gente até falou... Sim! Por telefone ou gravação remota, mas se vê não mais. Isso foi o quê? Noventa e pouco, né? Eu vi você aqui, no YouTube. Pois é, noventa e pouco, né? Foi noventa e pouco isso. O teatro de terror foi, foi na década de noventa. Foi noventa e três, por aí, né? No começo de noventa. Cara, que louco. E não pegou aqui, né? Infelizmente. Porque no Rio foi um sucesso trundoso. Funcionou bem aqui, rapaz. O teatro, quando estava no Procópio Ferreira, tinha uma boa lotação. Depois ele mudou de teatro e perdeu um pouco essa lotação. Mas no Procópio era um movimento bem bom. Funcionou bem. Mas não era igual ao que funcionou no Rio. Não era a mesma coisa. E ele era assim, assumidamente ruim, né? É. Era para ser trash? A promessa da Vicky era, se você está achando que o espetáculo está ruim, volte a semana que vem, que prometemos piorar. E ela piorava mesmo. Não, e a gente distribuía chinelos, né? Para o público jogar na gente. O povo jogava chinelo. Era chinelinho de espuma. O povo jogava chinelo para votar na pior. Porque fazia um trailer da semana que vem, né? Sim. Botava trecho de duas peças e qual que eles achavam a pior? A pior é que era a montada. Exatamente. Que ia para outra semana. E teve uma coisa que aconteceu no Teatro de Terror. Não lembro se foi aqui ou se foi no Rio. Nós, atores, temos muito respeito pelo público, né? Existe essa coisa. O público saiu de casa para nos ver. Sim, afinal, o que é que tem o trabalho danado para ir lá me ver sem nem me conhecer? Exatamente. E nós temos muito respeito pelo público. Eu me lembro que entrou um cara fazendo um policial com um casseteiro. desse tamanho. E o público se manifestava muito, né? E daqui a pouco alguém da plateia falou, vai fazer o que com esse cassetete? O público, o cara virou para o cara e falou, enfiar no cu da tua mãe. Falei, cacete. Nunca tinha visto um ator. Mas era um ator vestido de policial? Isso, o ator. Ah, pensei que era um policial de verdade. Não, não. O ator fazendo papel de policial com um cassetete na mão. Bom, mas também o cara pediu desculpa, né? Mas aqui em São Paulo, tinha uma peça que eu escrevi, que foi feita lá no Rio e feita aqui em São Paulo também, que era A Noite dos Demônios. Que aqui, eu não lembro quem fez lá. Aqui em São Paulo tem um personagem na peça que é o... Ai, não vou lembrar o nome do personagem agora, acho que é Benjamin. Não tem problema. Não tem problema. Mas que ele era um pouquinho, como diria o Costinha. Né? Então, mas só que ele era bem exagerado, bem escandaloso. E aqui quem fazia é o Eduardinho Silva. Sim, sim. E ele fazia muito bem, muito engraçado, muito divertido. Eu lembro, eu lembro. E aí, teve uma noite que na plateia estava o elenco de uma ópera que estava no municipal. Eles foram lá assistir. E aí ele fez a peça e tal. Todo mundo riu, todo mundo deixou divertido, não sei o quê. E no final do espetáculo, o elenco nosso todo no palco, a Vicky fazendo o encerramento. Mas ela não podia deixar passar. Ela comentou que tinha o elenco da ópera tal. E ela desceu com o microfone e foi no tenor. Cantou uma coisinha para nós aí. E o tenor, não, não, não posso. Não posso gastar voz, não sei o quê. Não, não, não. Não é para você fazer um trecho da ópera. Canta parabéns para você. Qualquer coisa. Não, não posso. Não posso. E não posso. E não posso. E ela insistiu. E não posso. E não cantou nada. O Eduardinho Silva saiu do meio do elenco. Para falar em desrespeito ao público. Ele saiu do meio do elenco. que veio até a boca de cena, botou a mão na cintura e falou assim. De polviado sou eu, né? Pô, cara chato. Que frescura. E eu pude, nesse projeto, presenciar uma figura que você com certeza não vai se esquecer, que é o Capitão Isbano. Sim. Capitão Isbano, ele era um... Você que está nos assistindo aqui, ele era um velho ator do circo teatro. Do circo teatro, é. E que a Vicky chamou para fazer uma participação especial. Ele estava fazendo a série. Ele não comprou que aquilo ali era uma comédia. E eu me lembro que ele saiu de cena e falou. Vocês estão rindo? É. Ele achou estranho. E a gente fazia uma peça, a primeira parte, que era ferro em brasa. Você vai se lembrar. Lembro. Que era um dramalhão que se fazia no circo teatro, que ele fazia um velho ferreiro. que descobria que a filha dele estava tendo um caso com o Fidalgo, que eu fazia. E no final ele pegava um ferro em brasa, aquele ferro em brasa, enfiava e eu morria com aquele ferro em brasa. Para começar, chegamos no teatro, tinha realmente uma fornalha cheia de carvão incandescente. Eu falei, do que se trata isso aí? Ele não falou, não, porque o ferro vai estar realmente em brasa. Eu falei, o senhor vai me matar em cena? É isso? Quer dizer, cada sessão é um ator. Vai mudar o ator. Cada um sempre, né? Ele falou, não, mas tem que ser realista. Mas você vai enfiar um ferro em brasa em mim? Ele falou, não, temos um truque. Você vai vestir um colete de ferro por debaixo da roupa e eu vou encostar esse colete ali e não tem como se machucar. Eu sou tão filha da puta que eu topei fazer. Qualquer pessoa com a cabeça no lugar falou, não, o senhor está maluco. Bota um ferro com papel celofane vermelho aí na ponta e está acabado. Ele falou, ainda tem um detalhe, porque tinha uns grampos aqui no colete. Falei, para que isso aqui? Ele falou, vou colocar um bife. Para fazer um cheirão, né? Porque na hora que eu encostar o ferro, eu quero que o público sinta o cheiro de carne queimada. Eu falei, vamos lá. Eu tenho que ser estudado, né? Aí estou lá, eu amarrado num poste, cara. E vem ele, se eu fizer algo, ele interpretava com sotaque português, né? Porque na época do circo-teatro, você tinha que... Os textos base eram portugueses, né? Não, e era chulo você falar em português do Brasil. Então, os atores falavam com sotaque português. Eu vou te matar, desgraçado. E vem aquele cara com aquele ferro. E eu amarrado, totalmente vulnerável. E eu mirando aqui para ele acertar. Quando ele encostou aqui, fez assim, ó. Nem eu senti o cheiro. É, não deu nada. Deu efeito nenhum, cara. E que figura, né? Era, era. Mas ele era de lá mesmo, né? Do circo-teatro. É, ele veio, é. Do tempo de grandes montagens de ensino-teatro e tal. E ele levava isso... Matando saudade, né? Na verdade, ele estava... E eu me lembro que ele usava um safari. Aquela roupa safari. Com um fular aqui no... Um lenço amarrado. Então, uma figura, assim, muito, muito icônica. Parecia um caçador, né? Na verdade. É, um caçador dos anos 40, né? Sensacional. Eu ia dirigir das selvas, né? Aqueles chapéuzinhos. Quase, quase. E lá aconteceu uma coisa, cara, que foi muito marcante pra mim. Que eu vinha aqui pra São Paulo. Eu vinha pra fazer, né? E ficava seis sábados aqui, sem nada pra fazer de dia. Você falou, pô, tô dirigindo lá na Mega Som. Você não quer ir dublar comigo lá? Falei, vamos, porra, vamos lá. E você fez essa coisa que, naquela época, a dublagem de Rio-São Paulo não conversava. Era, era bem difícil. Era muito seccionado, né? Tinha dublagem de São Paulo, tinha dublagem. Hoje não, hoje o mercado... Hoje deu uma misturada, acho que por causa do remoto até, né? Deu uma misturada boa. Mesmo antes do remoto, mesmo como São Paulo dominou o mercado hoje, porque, praticamente, era o Rio, né? Nessa época, o Herbert Rich dominava 80% do mercado e o resto vinha pra cá, né? Então, dublava-se muito pro SBT, aqui, né? O mercado aqui era infinitamente menor. Muito documentário. É, exatamente. Então, agora, como São Paulo dominou, a galera do Rio teve que vir pra sobreviver, né? Eu acho muito bacana isso, porque temos talento dos dois lados. Tem gente muito boa nos dois lados. Nos dois lados. Então, criou esse, como os americanos falam, melting pots, né? Criou essa mistura maravilhosa. Mas nessa época, né? Então, você me deu a chance de poder trabalhar com Campanile, com Helena Samara. Sabe? Pessoas que eu jamais ia trabalhar. E a Megasson era bem movimentada, né? Era do Jorge Barcelos, né? Tinha muito trabalho e o elenco ficava lá. Parecia IC. É. O elenco não tinha o que fazer e ia pra lá. É. No elenco de São Paulo. Como era na Herbes. Na Herbes, às vezes, faltava um colega. O diretor ia lá no pátio e falava... É. Você. Era só abrir a porta. Tá livre? Vem pra cá, então. Ou então, pessoal, me ajuda num vozerio aqui, né? Tinha esse clima, né? A Megasson era bem assim também. Era ali na morgada de Matheus, né? Na morgada de Matheus. Tinha muito, muito, muito. Naquele período, tinha muito trabalho em São Paulo e particularmente na Megasson. A Megasson era das oito e meia da manhã às dez da noite e todos os dias. Vários estúdios. Sete estúdios funcionando. É. Isso foi muito legal pra mim. Foi muito marcante, né? Poder conhecer esse pessoal. Dividir a bancada, como a gente falava. Gravava todo mundo junto, né? Essa turma toda. Nossa, cara, foi... Então aproveito pra te agradecer aqui. Foi aqui. Um pouco tarde, né? Quem fez isso também, mais ou menos nessa época, foi um pouco antes, um pouco antes, foi a Miriam Fischer, que também veio pra São Paulo. Foi muito engraçado que ela veio pra São Paulo com um espetáculo, com um elenco do Rio. Ela veio fazer a peça aqui. E aí, ela tava em contato com estúdios e tal. Eu conheci ela, sim, em contato com estúdio, mas ainda assim, fazendo contatos. E eu tava fazendo infantil e eu precisava de uma substituição pra uns espetáculos em escola. E ela tava com tempo. Ela veio fazer... Você conhece a Zaira Zordã? Lógico. A Zaira Zordã é uma mulher de 1,80m. Lógico. E a Zaira que não podia fazer é a Miriam que foi fazer. A Miriam é uma mulher de 48cm. Imagina a roupa. O figurino era uma coisa que eu não sei como é que faz com isso, com essa mulher usar isso. E no terror, eu conheci também o Gibe, né, cara? O Gibe, grande Gibe. O Gibe, papai papudo, né? Fazer o papai papudo do Bozo. O Gibe era uma figuraça, cara. O Gibe é uma história na minha vida muito curiosa. Grande colega. Porque o Gibe é assim, eu tinha 16 anos. E eu fui com a escola assistir a um espetáculo, Memórias de um Sargento de Milícias. No Taíbe. Sim, sim. Quando o Taíbe era Teatro do Sesi. Ainda não tinha o Teatro do Sesi na Paulista. Eles faziam no Taíbe. Lá na região da Luz. Bom Retiro. E eu fui com a escola assistir. Quando eu cheguei, o Memórias de um Sargento de Milícias era a montagem do Sesi. Então, era uma baita montagem, né? Com tudo muito bem cuidado, muito meticuloso. E assim, eu tinha feito teatro, mas eu tinha feito teatro com a minha mãe. Pecinhas infantis com o cenário que a gente fazia em casa. Era o que eu conhecia de teatro. Eu nunca tinha ido ao teatro. Eu primeiro fiz teatro, depois assisti teatro. Eu vi teatro nos filmes, não de verdade. Aí eu fui nesse espetáculo. E quando aquela cortina abre, tem uma praça no palco com casas de verdade. Quer dizer, pareciam casas de verdade, né? Que as pessoas entravam e saíam, apareciam na janela no andar de cima. E uma fonte no meio da praça jorrando água o espetáculo inteiro. Super produção, né? Eu fiquei maravilhado com aquilo. Meu Deus, o que é isso? E aí começa a peça. Com o personagem central, o Leonardo, que é o maluco, que vai pronta, que faz isso, que faz aquilo. Um comediante, né? Um meio Pedro Malazartes nessa história, né? E eu fiquei também assim, nossa, e aquele cara não saía de cena. E era o Gibe. Um elenco gigantesco e o cara não saía de cena. E o cara era um demônio. E eu disse, nossa senhora, um dia, é assim que eu quero ser um dia. É isso que eu quero fazer um dia. Mas quem é esse cara? Ainda não tinha papai papudo, nada disso existia ainda. Aí eu saí e fui olhar no cartaz o nome do ator, que eu não conhecia. E esse é um nome que não dá pra esquecer. Gibe, é uma coisa diferente. Nome de palhaço, né? É, Gibe. Aquilo ficou na minha cabeça, aos 16 anos. Aos 26 anos. Mas isso, um pouco antes eu conheci, convivi e tal. Mas aos 26 anos eu me casei com a sobrinha dele. O Gibe era casado com a Laudy Fernandes, que é irmã da Vicky Militello, que é mãe da Laudy Regina, que é minha mulher. E não só casei com a sobrinha dele, como trabalhei com ele no palco, em várias coisas, incluindo o terror. E trabalhei sob direção dele com peças de circo-teatro, mas a sério. A montagem da peça lá no Taboão, em alguns lugares assim. Então é uma história muito engraçada, que ele foi assim, o meu modelo lá no começo pra querer fazer isso, e acabei trabalhando sob direção dele, trabalhando junto com ele. Foi muito legal, muito legal. Ele era demais. A gente virou meio que parceiro, assim. Porque ele sempre falava, pô, eu precisava de um galã cômico pra fazer coisas comigo. Pô, eu achei, cara, é você. E fizemos várias coisas lá, juntos no terror. Cenas de esquetes que fizemos. Ele era muito figura, muito talentoso. Os esquetes eram combinados, né? É, a gente não ensaiava, não tinha tempo de ensaiar. Era como a gente fazia lá no Rio. Lá no Rio, não sei se tinha alguma coisa. Devia ter alguma coisa parecida com o Teatro Santana aqui. Teatro Santana, teatro rival. Porque o dono de um dos teatros daqui também era dono do mesmo teatro lá, que era o Leal. Sim, o rival. Isso. O pai da Leandra, né? O pai da Leandra. O pai da Leandra. Leandra Leal. Mas, assim, eu fiz aqui na decadência já, né? Não era mais revista, não era mais, uau, aquela coisa grande. Era um rebolado pinga-pinga, né? Assim, striptease, 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 um esquete. Striptease, striptease, striptease. Entra um cara e conta piada pra fazer horas, esperando chegar mais mulher pra fazer striptease. Doze horas por dia. Abria meio-dia, terminava meia-noite. E era ininterrupto. O cara entrava lá, sabia que tinha show. Qualquer hora. Por isso que chamava pinga-pinga. Porque entrava um cara, assistia um pouco, saia, entrava outro. Isso tinha no Rio, no Cine Iris, que é um cinema espetacular, tombado, lindo, no centro do Rio. Era exatamente isso. Só que era, assim, filme de Kung Fu. Ah, isso foi depois. Striptease, 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 esquete que o Eddie Star fazia. Como comediante, que cantou, o cara cantou na época do Raul VI. E aí vinha striptease, striptease, aí filme pornô. Então era essa preocupação ininterrupta. Depois os cinemas começaram a fazer, alguns cinemas do centro começaram a fazer isso também. Ter pequenos pedacinhos de show entre os filmes pornô. Passava um filme, entrava alguém e dublava uma música. Passava outro filme, entrava alguém e contava umas piadas. Era assim. Tinha mágico, né? Tinha. Tinha. Tinha um cara, o irmão do... O irmão do Mário Lúcio de Freitas, que foi compositor de músicas do Chaves e tal. O irmão dele fazia lá no Teatro Santana, ele fazia um número de monociclo. Ele entrava no palco naquela rodinha só, assim, parecia o bongo do Disney. Ele entrava no monociclo, jogava uns malabares e tal. Fazia umas coisas assim. Mas fiz bastante tempo no Teatro Santana. E já muita coisa que eu fiz no Teatro Santana, aprendi muita coisa no Teatro Santana. A escola desse tipo de coisa é. Mas já tinha trazido algumas coisas do que vi o Gibe. E eu fiz lá no Rio, acho que a última revista que foi montada, que foi no Teatro Rival. Chamava A Tocha na América. Só que era A Tocha de Fogo na América. Do Gugu Limecha, que era um ótimo escritor. Conheci o Limecha. E foi ele que me chamou pra fazer show em puteiro. Eu fiz show em puteiro com ele. Eu fiz bastante também. Nas boatezinhas, Bento Frentas, Rego Frentas, Os Inferninhos. Nossa, que showzinho de meia hora. É, exatamente. Tem um travesti que dubla Rita Lee. É isso. Um cara que faz uma mágica e um... Esquete. E um idiota que fica ali meia hora contando piada. Pra aquele povo que... Tá bom, sou eu, o idiota, sou eu. É, o bom de fazer show em puteiro era a frequência, né? Que era boa, era moleque, pô. Então, nossa. Quatro. Boates pra poder almoçar no dia seguinte. Aqui em São Paulo, na Bento Frentas, Rego Frentas, o problema era que o cachê era... Não, era irrisório, era uma diária ridícula. O cachê era nada. Você tinha que fazer quatro realmente pra ter... Eu lembro que era terça-domingo, velho. Então, o cachê era nada. Mas todas as casas, o trato era esse. O cachê é esse. Pô, mas é pouco... É o que tem. Quer, quer, não quer azar. Mas é esse, mais o que você aguentar beber. Ô, minha mãe do céu! Que a quarta casa... O meu trato era diferente. Falou, o cachê é esse, mas tu pode pegar as putas de graça. É, mas isso não tinha como impedir. Ah, mas a quarta casa era sempre do jeito que o diabo adorava, né? Porque bebe aqui, bebe aqui, bebe aqui, bebe aqui. Muita Cuba Libre, né? Não é tudo. Era o que você aguentar beber. Então, a gente ia... De raiva, a gente ia tirar o cachê nisso. Então, já entrava, pegava lata de cerveja, passava no balcão, pegava uma vodka, lá dentro pedia um uísque, em todas as casas. Meu Deus do céu, como é que aguentava isso? Eu hoje, duas lata de cerveja, eu tô assim... Meu Deus do céu, eu nem brinco com o negócio desse. Nem brinco. E a dublagem, como é que tá entrando na tua vida? A dublagem entrou... Ai, peraí que eu tô escorregando aqui. Tô parecendo o Jerry Lewis. Tem um coisa que vai escorregando na poltrona. É, tem que botar um pino aí no meio. Não, é melhor não. É melhor... Já me fizeram o Picasso do lado. Agora você quer pôr o pino no meio, pô. Aí não vai dar certo. É... A dublagem entrou porque minha mãe era dubladora, né? Sim. Quando meus pais... A gente tava morando em Santos. Eu nasci em São Paulo, mas a gente foi pra Santos. Eu fui muito pequeno, cinco pra seis anos. Aí, alguns anos depois, meus pais se separaram. Minha mãe voltou pra São Paulo atrás do trabalho que ela fazia antes. Que ela fazia muita coisa em rádio, muita novela de rádio. E tava indo pra televisão. A TV Tupi tinha... Era nova, né? 50 e pouquinho, né? É, eu nasci em 54, né? E aí, com cinco anos, eu fui... Então, 59, eles foram embora e ela abandonou tudo, porque ela foi pra Santos. Não tinha como fazer. É... E aí, quando ela voltou, que aí já era 62, as coisas estavam um pouco mais difíceis. Já não tinha mais tanto amigo na televisão, por exemplo. Sim. Né? Então... Mas ela tinha que arranjar trabalho. Já não tinha mais novela de rádio. Tava morrendo a novela de rádio. Foi a decadência, foi por aí. Foi... E aí, um amigo, um velho amigo do tempo da rádio e de TV, o José Soares... Nossa, esse eu trabalhei também na Megasson. Fui que levou ela. Por São Jor. Fazer o Mr. Magu. Nossa, que voz. Fazer o... O José Soares levou ela. Ela falou, tem um trabalho assim, assado, que, na verdade, era uma coisa, pra ela, completamente nova. Ela não tinha feito aquilo. Ele levou ela pra... Porque ainda chamava Gravação, ainda não era nem AIC ainda. Gravação. O lugar chamava-se Gravação. Levou ela pra Gravação, ela se deu bem, aprendeu rápido, se saiu muito bem, ganhou bem a vida na Gravação. A Gravação virou AIC. E aí, ela tocou, foi indo, foi indo... Lá na Rua Tibério? Na Rua Tibério. Aham. E ela me levava. Até que um dia, o José Soares, o mesmo José Soares, eu tava com 14 anos, ele falou, vô, você vem todo dia pra cá, fica aqui infernizando, enchendo o saco, você não quer fazer aí? Falei, é claro que eu quero. É por isso que você fica me infernizando. É por isso que eu tô aqui, enchendo o saco. Aí ele me pôs num filme lá, eu falei, beisebol. Foi a minha grande estreia no mundo das artes, foi falar, beisebol, num filme chamado A Batalha de Bataã, quem estrelava era o John Wayne. Olha aí só, cara. Filme de guerra nas Filipinas. Minha primeira palavra em dublagem foi, capitão! E eu demorei umas quatro, cinco vezes pra conseguir fazer. Nossa, não, eu suava, né? Porque nessa época era tudo junto. A opressão era grande. E quem tava na estante assim, era só a galera treinada. Eram as mulheres. Tinha umas quatro, cinco mulheres e tudo assim. Maria Inês, Sandra Campos, Áurea Maria, só os nome em nome. Pra um cara de 14 anos, todo mundo é fenome, né? Sim, sim. Porque a cena era uma escola com crianças. Nessa época não se usava muito criança. Não. As mulheres faziam as crianças. Ficava aquela coisa meio assim, né? Por favor, senhor. Então a professora faz uma pergunta, que a cena é isso. A professora perguntava crianças filipinas e tem uma visita de um capitão, de um coronel americano, e ela quer fazer bonito e diz assim, o que que os americanos trouxeram de bom para as Filipinas? Ela queria que eles dissessem liberdade, democracia, amor à pata, essas coisas. E as crianças diziam chiclete, coca-cola, beisebol, hambúrguer, é isso que interessa pras crianças. Então cada uma dizia uma coisa, e eu era o último. Ou medo assim, porque se eu erro, aquele bando tinha que fazer tudo de novo. E gravar junto tinha esse problema. A sorte é que era uma palavra só e deu certo. Mas assim, suando em bicas, né? O início para mim foi muito difícil. Meu primeiro filme profissional foi Uma Ponte Longe Demais, do Richard Attenborough, que dirige o Gandhi, direção de dublagem do Henrique Ogala, você deve lembrar dele. Também conheci, aqui em São Paulo. Nossa, foi um desastre. Não sei como ele me chamou a segunda vez. Foi muito, muito ruim, cara. Mas a gente aprende, né? Na porrada, era uma coisa que eu queria muito, então... O beisebol foi... Foi. Depois, com o tempo, aí as coisas foram muito, muito ruins até aprender. O beisebol era uma palavra só no... Foi na sorte, né? É, foi... Depois foi indo até aprender alguma coisa. De verdade, de verdade, é uma coisa importante. Eu fiz uma coisa ou outra um pouquinho maior, uma coisa mais importante. Fiz uma coisa com o... O Líbero Miguel me deu muita ajuda, muita ajuda. Grande Líbero Miguel. O Líbero Miguel foi uma figura muito benéfica na minha vida como um todo. Bem nome de rádio ator, né? Líbero Miguel. Líbero Miguel. Direção Líbero Miguel. Mas assim, a coisa que me empurrou de vez foi uma série que eu fiz. O teste ganhei, o teste e falei, e agora? Porque eu tinha que ainda se fazer a coisa junto. E era uma sériezinha, aquelas séries policiais bem-humoradas, sabe? Que teve uma época que teve um monte de séries assim. Séries engraçadinhas. Chamava-se a dupla genial. Que era o Jeff Goldblum e o Ben Verin. Ah, eu lembro disso. E aí eu tinha que dublar o Jeff Goldblum. Chamava-se a feijão. Não, essa era outra. Não, essa era outra. Essa era outra. Os personagens. O Jeff Goldblum e o Ben Verin, quem dublava era o Ezio Ramos. Que pra mim era o máximo. O deus da dublagem. Ezio tinha uma coisa que ele falava meio assim. Ele tinha uma coisa meio tarde. E aí, cara, dublando junto com o Ezio era uma coisa meio assustadora. Eu tinha que tomar... Não errar. Eu não posso fazer feio. Fazer uma série inteira assim. Aí também, depois que eu passei por isso, aí vambora. E a dublagem sempre foi muito industrial, né? Sempre foi nesse ritmo frenético. Ela é industrial, porque tem um prazo muito apertado sempre, né? Isso é mundial, viu? Qualquer lugar do mundo é assim. Então é aquela pressão de você ter que fazer bem e rápido. É o talento do dublador, né? Fazer bem e quanto mais depressa, melhor. Paciência. Faz parte do jogo. Tem gente que fala assim. Nossa, a dublagem paga por hora. Deve ser uma ensebação, né? Cara, se for assim, ninguém te chama, cara. Se você ficar querendo errar de propósito pra ganhar mais, você vai ganhar mais o quê? Uma merreca. Então é bom você ser rápido pro mercado te absorver, né? Até porque essa história da hora, né, Niso? Você sabe muito bem disso. Ela foi muito válida e muito certinha. Enquanto dublava todo mundo junto. Porque o limite de 20 anéis por hora, ele não foi uma imposição. Era o que se podia fazer. Sim. Era muito difícil fazer 22, 23, porque era todo mundo junto. E quando você fazia 20, são 20 anéis prontos. Tá feito, né? Hoje, você faz 40 anéis numa hora. Sim. Então por que você vai enrolar pra ganhar... A cada 20 anéis, você ganha um X. Sim. A nossa hora não é de 60 minutos, é de 20 anéis. Exatamente. Então quanto mais anéis você fizer naquela hora... Se você consegue fazer 41 horas, por que você vai ganhar metade disso? Exatamente. Você é idiota? Não, não tem mais ensemação. Não, nunca teve, na verdade. É, não. Tinha um ou outro que gostava. Aqui em São Paulo tinha uns dois que... Não, tinha no Rio também. Pra ganhar mais meia horinha. É, mas aí é uma coisa medíocre, é um pensamento pequeno, né? E, mas nossa, dá saudade dessa época. Eu acho que tem as duas coisas. Tem um lado romântico, né? De você falar, ah, era legal, a gente aprendia mais. Você via os grandes, os truques, né? Eu acho que romantiza-se muito. Ah, aquele tempo que era bom. Mas sim, tinha esse lado do aprender. Esse lado das pessoas novas era legal. Porque ela entrava no estúdio e ela via vozes que ela conhecia e via o processo de cada um, como eles trabalhavam. Os truques, né? Os macetes e tal, né? As jogadas de cada um. Isso não tem mais hoje, não tem como. Não. Por outro lado, é bom porque quer aprender os truques do Niso, faz o curso dele. Ou quer aprender os do Nelson. O Nelson tá lançando um já, já. Tem o lado bom, tem o lado... Não, eu acho que é mais prático. Eu, particularmente, eu vou lá no meu ritmo, vejo quantas vezes eu quiser. Quero ver uma vez e gravar, né? O outro, às vezes, você queria já gravar, o cara queria ver mais uma. E tinha esse negócio, você erra, o outro acerta, e ficava nessa. E tal, e aturar o bafo, né? Tinha isso também, né? Eu acho mais cômodo hoje. Esse sistema é um por um. E acho que pra direção... Isso, isola mais, né? É, porque você pode ver aquele personagem, aquele ator, aquele dublador. Porque quando você tinha, naquele tempo, não veio com conversa fiada, você tinha oito pessoas na tela, tinha oito pessoas na estante... São oito bocas pra você dirigir, né? O diretor não tá vendo os oito nem a pau. Ele vê um muito bem, o outro mais ou menos, o resto ele aprova porque esses dois acertaram. Não tem como você... Não tem como ver os oito ao mesmo tempo. É verdade, é verdade. Eu prefiro realmente... Eu prefiro realmente sozinho. Mas a IC, você pegou a IC, que a IC foi um ícone, assim, né? Eu peguei ainda a gravação. Eu peguei o último ano da gravação e aí virou a IC. A IC era a IC. São dois fenômenos que eu vi aqui em São Paulo. Foi a IC e, estranhamente, as pessoas falam da Alamo. A Alamo era um exemplo, um modelo, uma coisa. Mas fenômeno era a Megasom. A Megasom foi um fenômeno, fenômeno. Como a IC era. A Alamo ficou uma coisa mais icônica, né? Ficou, ficou. Porque a Alamo, assim, tem várias coisas importantes. Primeiro, teve muito trabalho importante feito lá. Segundo, é o único, foi a única empresa em São Paulo, das dezenas que já existiram e que existem até hoje, foi a única que construiu uma empresa de dublagem. Pegou um terreno e construiu um prédio para ser... Não adaptou o lugar, né? É. Todas as outras pegaram uma casa pronta e adaptaram. Algumas adaptaram quase que quebrando a casa toda, mas é adaptação. O Michael, não. O Michael, ele pegou um terreno no chão. Começou do zero. Fez alicerce. Para construir e construiu estúdios. Entendi. Entendi. Então, isso era um marco... Era uma coisa muito marcante. Mas eu pude conviver muito com a IC e com a Megasom, que era uma coisa que só havia acontecendo nessas duas, que é isso que eu falei. De os dubladores não terem o que fazer, vão para lá. Ficavam lá. É. Passava na IC, passava o dia inteiro. As mulheres, na época, elas faziam tricô, crochê, bordado. Elas levavam essas coisas. As outras levavam um docinho, trocavam um doce por um pedaço de torta. Era uma festa. Os homens iam todos bombotequinhos. Enchei a cara, mas tudo bem. O tetel. Tinha o tetel em frente à IC. E eu me lembro que uma coisa que eu fazia muito, principalmente na Hermes, que tinha esse movimento enorme, que eu chamava de fazer vitrine. Eu ia para lá e ficava lá para os diretores me veem. Era uma forma que tinha também de você ser lembrado, porque era muita gente. É verdade. Eu sempre disse para os novos, digo ainda, pessoal novo, o que eu faço? Primeiro, agora está mais difícil, mas se vira, dá um jeito. Primeiro, frequência. Não fique em casa esperando que liguem. Não vão ligar. Você é novo. Não vão ligar. Vão ligar para os amigos. Eu vou ligar para quem eu conheço. E eu, que é normal. Não vou lembrar de você. O ser humano se agrupa normalmente. É um instinto de ser humano. Criar vínculos e grupos. Vai para lá, seja onde for o lá. O estúdio que você conseguir uma entrada, vai. Fica lá. E estando lá, converse com as pessoas. Socializa. Para que elas ouçam sua voz, para saber para que serve. E no meio da conversa, de tempos em tempos, enfia teu nome. Porque você vai estar aqui. Eu vou ver tua cara. Você vai conversar. Eu vou ouvir tua voz. Eu vou para casa. Eu vou fazer uma escala. E digo, acho que eu vou testar aquele rapaz. Eu tenho uma voz legal. É o... Eu não vou gastar 15 segundos para lembrar teu nome. Se eu não lembrar, eu vou chamar outro. É, porque você tem o prazo ali. É tudo com pressa. Você tem que falar mais ou menos como o Pelé falava na terceira pessoa. Terceira pessoa. Não, porque o Pelé ontem jogou, né? E o Edson não gostou muito, não. Tentar encaixar. Agora, isso hoje em dia é um problema, porque nós temos um problema sério hoje, que é o negócio do sigilo, né? Isso é uma exceção. Agora é sigilo que você não... Nossa, você não pode falar. E hoje em dia você não entra, você não pode mais entrar no estúdio. É. Você só entra no estúdio quando é escalado. Você tem lá um tablet que você coloca lá seu nome. Tem, agora você tem que pôr dedo, nome, olho, reconhecimento facial. É, daqui a pouco tem reconhecimento peniano, né? Vai chegar nesse ponto, né? Eu fico achando que estou entrando na cia. É, exatamente, exatamente. Eu fiz agora uma série que está fazendo muito sucesso com o Cobra Kai, que é a história lá do Karate Kid e tal. Aí nós gravamos um teaser, né? E não, você não pode falar para ninguém que você está dublando isso, é sigilo absoluto. Maravilha. Daí a Netflix lançou o teaser oficial na internet e começou todo mundo, inclusive a imprensa, vem cá, não pode falar, mas é a minha voz que está lá. Não pode falar. Sabe o que eu ia falar? Eu falava, cara, não sei de nada, não sei o que vocês estão falando. Eles devem ter feito uma varredura de todos os filmes que eu dublei na minha vida e devem ter pegado trechos ali, montados. Porque eu não gravei isso, eu não tenho ideia se eu esteja falando Cobra Kai, não sei do que se trata. Pouco demais, né? Eu reclamo muito, eu reclamo muito disso, eu reclamo lá, no meu canal Vira e Mexe eu falo também disso. Porque os caras, eles lançam trailers, lançam teasers, eles soltam notícia, vai ser lançado o filme tal, a série tal, dizem com quem vai ser, fazem pesquisa, qual ator é o melhor, escolhem o ator, o diretor, falam tudo. Sai fotografia, mas não pode dizer que você está dublando. Por quê? Por que eu sou tão segredo assim? É verdade. Isso é ridículo. Ridículo é um exagero, eu acho que... E ao contrário, né? Os caras têm a estratégia de marketing deles. Cada vez que eu digo que dublei alguma coisa e que vai sair alguma coisa, é uma divulgação para essa coisa, grátis. Não estou cobrando um centavo para fazer essa divulgação. Não, e hoje em dia é uma coisa que mudou muito na dublagem, eu acho muito positivo, que por causa do movimento nerd, geek e muitos animes, nós temos hoje uma legião de fãs. Tem. Coisa que não tinha antigamente. Dublagem era uma coisa obscura, era uma coisa menor, até dentro do meio. É. E anônima, né? Hoje em dia, meu Deus do céu, você vai nesses eventos aí, geek, nossa senhora. Hoje virou até uma profissão à parte. A gente continua considerando assim, é uma atividade da profissão de ator, mas você sabe que é mentirinha. Ela é uma profissão à parte. Dublador vive de dublagem, tem gente que faz curso só de dublagem porque quer só dublar. Ela virou uma profissão à parte e muito bem vista hoje em dia. Antigamente nós éramos meio sub-arte. Até dentro do meio. É, éramos tratados dentro do meio como sub-arte. Era. E hoje não, hoje somos muito bem vistos, felizmente. Eu acho que isso foi muito positivo para a gente, né? Muito, bastante positivo, eu acho bastante positivo. Então, e isso podia ser usado como parte da divulgação. Eles divulgam que vai fazer um desenho com o fulano de tal, da novela tal, aquele nome. Já falei, gente, alguém tem que explicar para eles que se disser que quem vai dublar esse filme é o Wendell Bezerra, talvez dê mais público que esse cara aqui da Globo. Exatamente. Porque os fãs de dublagem vão que nem loucos para lá. Vão, vão, pela dublagem. É, pela dublagem. É, isso aí é muito estranho, cara. Mas, enfim, os caras têm aí os critérios deles. Agora, você falou aí do ator da Globo. O que você acha do Star Talent? Depende. Tem ótimos, né? Tem excelentes. Tem trabalhos muito bons. Tem um filme que já é bem antigo. Bem, bem, bem antigo. Que eu acho fantástico. Que é a nova onda do Imperador. Marita Severo dá um show, né? Marita Severo arrebenta naquele filme, naquele desenho. Agora, você sabe como é que foi o processo dela? Não. Ela não conseguia fazer, de jeito nenhum. Sincronizar, falar. Não conseguia. O que ela fazia? Gravava duas, três opções. E alguém ajustava aquilo. E na mixagem, no Pro Tools, que é o software, né? Ajustavam. Botavam na boca, como a gente diz. E ficou um trabalho magistral, cara. Sim, mas... Aí você vê como o resultado final é o que importa. Não importa como é feito. Ah, mas fulano, quem fez foi a máquina. Não, não é a máquina. Se ela tem três opções, é porque ela é capaz de fazer três coisas diferentes para alguém escolher. Sim. É uma atriz. E tem trabalhos excelentes feitos pelos chamados star talents. É. Tem alguns que são péssimos. Tem, tem. Tem alguns que realmente... O que incomoda um pouquinho é que eles ganham um pouquinho mais que a gente, né? É. Não devia incomodar, devia ser modelo, exemplo. Olha, dá para pagar, não dá? Não, e assim, melhor que ganhe mais do que ganhe menos, né? Que a gente não gosta quando a gente descobre que tem gente aí ganhando menos, né? Como tem estúdios que a gente sabe que não cumprem uma coisa de trabalho. O que precisava alguém sentar e conversar e tentar explicar? É isso que eu falei. Que, por exemplo, eu vou falar aqui, vou falar não exatamente os nomes, porque eu não sei. Mas você botar um filme e anunciar que é dublado pelo pessoal do Pânico, é mais vantagem pelo NDBZ e Cecília Lemes. Aham. Vai levar mais público. Porque o pessoal do Pânico não está habituado a fazer dublagem e não vai ficar uma coisa muito boa. Não são atores, né? Tem um ou outro ator. Tem o Sterblitz, tá? Tinha. Mas... Que está se mostrando um bom ator, né? Ultimamente. Ele fez o Beetlejuice agora, né? Porque ele fez o teatro. Não vi como ficou. A dublagem ele fez? Ah, não vi. Ele fez a dublagem dessa versão nova. Ah, não vi. É. Existe muito preconceito. Ah, se é o Sterblitz eu não vou ver. Calma, bicho. Vamos ver como ficou o trabalho dele, cara. Ver o trabalho do cara. Ver o trabalho. Às vezes pode ter ficado muito bom. Pode ter ficado, né? O que você queria no Michael Keaton a voz do Batman? Exatamente. Como foi? Eu vou te dizer. O Newton Valério, dublador de pioneiro, lá da primeira turma do Rio. Por que ele dublava o Batman? Botaram ele para fazer o Beetlejuice. E não era a voz. Eu não achei. Embora ele seja maravilhoso, mas às vezes... Os piores trabalhos que você fez, que você viu o seu, você falou, meu Deus, o que que é isso? É má escalação. Em geral é. Né? Em geral. E eu acho que ele não conseguiu. Aquela coisa que o Michael Keaton acuse, ele ficou um pouco na metade pela voz dele. Ele não chegou lá. Eu tenho um trabalho que, graças a Deus, ele foi apagado. Ele desapareceu na história. Porque eu já vi redublado do jeito certo. Mas eu dublei um filme. Era uma comédia, mas era um longa estrelado por Sylvester Stallone. Você fazendo Stallone. Tem cabimento eu fazendo Sylvester Stallone? Não. Faz algum sentido eu fazendo Sylvester Stallone? E foi um acidente. Foi aquela coisa do... O cliente... Sei lá. Ou não estava ligando ou era burro. Porque... Eu estava na Alamo. E falava assim... Não, você vai fazer um teste aqui. O quê? O cliente quer cinco vozes para esse teste. Normalmente são três, certo? Para fazer teste, pedem três vozes para o cliente escolher uma delas. Dessa vez, o cliente queria cinco. Eles conseguiram quatro. Falou, não tem uma quinta voz para esse cara. Bota qualquer um. Nelson, vem cá. Bota... Faz você aí. Foi combinado assim comigo. Vamos botar você. É qualquer um. É só para fazer volume. É pro forma, é. Para fazer volume e para ter uma quinta voz. Aí eu falei, o Stallone? É. Mas é só para fazer volume. Tá bom. Papapá, papapá. Não, não, não. Papapá, papapá, não. Pelo menos tem que fingir. Que é uma... Mas para fazer Dois Anéis, você até se vira. É. Para estrelar um filme, não existe como segurar isso. Ficou um desenho animado. Entendeu? Ficou uma coisa horrorosa. Porque o cara escolheu a minha voz. No meio daquele monte de vozeirão, ele escolheu a minha voz. Que bosta. E eu fiz aquilo assim, meu Deus do céu. É, você faz assim, meio que tapando o nariz. Como se estivesse tomando um salope ruim, né? Eu era contratado da Alamo. Não dava nem para discutir. Aham. É, eu fiz uma vez o Schwarzenegger também. Imagina, né? Mas pelo menos era aquele filme do Batman, que ele fazia o Mr. Freeze. Então era aquela coisa, eu fiz você morrerá numa montanha de gelo. Ficou, era um personagem meio desenho animado. Então ficou, acabou vestindo, botaram um efeito lá e tal. Mas, meu Deus do céu. Não, mas nesse filme não. Nesse filme é Stallone e Stallone. Era o Paris na Mamãe Atira. Ah, sei. É ele numa comédia. E uma comédia, em geral, tem gritos. Tem. E quando você grita... Não dá para segurar a voz. Ah, vai para o brejo. Quando você grita, a coisa vai para o brejo. Pelo menos era o Stallone, que é um cara que, na minha opinião, tem um talento assim um pouco... Não é um cara que eu sou grande fã. Pior se fosse um Launos Olivier, já pensou? Fazer um Peter Ustinov. Ah, eu me recusei uma vez num lugar. Essa história foi muito engraçada. Eu recusei, recusei. Não era nem por causa de respeito ao colega. Não, não, não. Eu falei, não tem cabimento eu fazer esse trabalho, não vou fazer. Que era para fazer o Anthony Hopkins e o Ricardo III. Quer dizer, era o Anthony Hopkins num Shakespeare. Porra, é complicado mesmo, cara. Eu? Não. Falei, gente... Quem teve essa brilhante ideia? Não precisa dizer, né? Mas, gente... Aqui em São Paulo, o Luiz Carlos de Moraes dublou o Anthony Hopkins a vida inteira. Não porque ele vai querer cobrar mais para fazer esse trabalho. Gente, é tabela, não existe isso. Já falaram com ele? Ele vai querer mais. Aí passou uns dias, dois dias. Eu encontrei o Luiz Carlos. Eu falei, Luiz, você não vai fazer o... O Anthony. O Anthony Hopkins lá e tal. Eu fiquei sabendo. Mas eu não vou, porque... Eles vão querer me pagar. Para esse trabalho, eu quero um pouco mais. Eles vão querer me pagar a mesma coisa. Ficou essa conversa. Passou o tempo, dublaram com outra pessoa. Eu não fiz. Outra pessoa fez. Passou o tempo, aí eu conversando aqui, conversando aqui. Assim. O lado de cá. Falei, pô, que pena. Que sacanagem. O filme ia ficar tão bom com o Luiz Carlos. Aí vou falar um número aleatório também, tá? É. Ele ia pedir uma fortuna. Ainda se ele pedisse uns dois mil, até pagava. Tá. Aí encontrei com os Luiz Carlos. Pô, pena que você não fez. Pois é. Mas os caras... Com certeza eu queria pagar a sua hora. Se me pagassem uns dois mil, até fazia. Falei, por que vocês não conversaram, pelo amor de Deus? Os dois estavam com a mesma coisa na cabeça. A mesma ideia, o mesmo número. Era só ter falado um com o outro. Não, eles não falaram um com o outro em momento algum. Agora, estranho que normalmente é tabelado. e nunca vi isso. Do cara, eu quero mais para fazer esse trabalho. Já aconteceu. Já aconteceu uma... Eu aconteceu. Os DVDs de Chaves. Eu puxei uma cadeirinha e falei, vamos conversar um pouquinho. Mas aí também tem toda uma história. Tem todo um histórico diferente. É que são tão raras as oportunidades disso acontecer em dublagem. Sim. Por causa disso, é uma coisa meio tabela e fica nisso. Que quando você tem uma oportunidade, eu acho que tem que aproveitar. Pelo menos tentar. Sim. Nesse caso, deu certo. Foi bom. Olha que bom. Valeu a pena, né? Depois, com o som de Veracruz, também deu certo. Também funcionou bem. Ah, quando você foi fazer? Quando eu fiz para o Multishow. Ah, tá. Aqueles episódios a mais que fizeram para o Multishow. Sei, sei. E era com o elenco original? Não, porque uma parte tinha morrido já, né? Sim, sim. Mas é o... Não, o elenco fala dos chaves, os atores... Isso. Ah, é daquela época. Ah, tá. Eram vídeos de 78, 79. Aham. Que não tinham vindo. Eram os que faltavam, né? Ah, entendi, entendi. O Multishow comprou o lote completo. E tinha alguns que não tinham sido dublados. Sei. Aí eles mandaram dublar esses. Eram 180, mais ou menos. Episódios? É. Porra é coisa, hein? Nossa. Depois a gente vai falar mais de chaves. Eu estava falando aqui de redublagem. Triste, né? Muitas vezes a redublagem, né? Porque a memória vai se acabando, né? Eu acho. Eu acho de um descaso inacreditável. Ah, mas o som está ruim. Ah, mas tem que... Ah, a recuperação é muito cara. Tudo bem. Quer refazer? Refaz. Mas guarda esse. Não joga fora esse. Quando se refaz, se joga fora. E um monte de gente que morreu. Um monte de gente que era importante. Que não vai ficar mais na história. Você não vai poder mais ouvir o André Filho. Não vai poder mais ouvir o Zé Soares. Nunca mais. Nunca mais. E não tem isso guardado. Não tem isso registrado. É uma pena, né? Porque se refaz e se joga fora o anterior. É, é, é. E tem redublados que ficam melhores. Como você falou nesse caso aí do... Do Stallone, né? Ah, por favor. Qualquer coisa ficaria melhor que aquilo. Se deixasse sem dublagem, seria melhor. Deixa só o Stallone no original, né? É, dubla todo mundo deixou. Não, ali qualquer coisa seria melhor. Não, mas tem. Realmente tem redublados que melhoram. É porque pega no saudosismo. Pega no saudosismo. Na máscara, como dizia o grande Alberto Pérez, já falei aqui. O Pérez foi um dos pioneiros da dublagem no Rio. A primeira voz é a que marca, mesmo se ela não for a ideal. É, pra cada pessoa, na verdade. Porque, veja bem. Eu, quando cheguei na IC, estavam dublando tudo o que havia de série fantástica, maravilhosa. Estava lá. Terra de gigantes. Terra de gigantes perdido no espaço. Túnel do tempo. Túnel do tempo. Jornada das Estrelas. Tudo. Os desenhos, né? Além da imaginação. Pepe Legal, Dom Pichote, Zé Colmeia, Flintstone, Jetson. Tudo. Tudo era lá. Larrabe, Laredo, o Homem de Virgínia, os Itocáveis. Tudo. Aí você dominou. Aí você tinha domínio total do mercado. E aí, o primeiro Jornada das Estrelas que eu vi dublando, o Capitão Kirk. Era o Astrogildo, né? Era o Astrogildo Filho. Mas antes ele tinha sido dublado pelo Denis Carvalho. O Denis. Dublava o Race Bannon no Johnny Quest. É. Mas pra mim, pra mim é o Astrogildo. Sim. Entendeu? Agora é engraçado quando você fala que a redublagem às vezes fica melhor. Pra mim sempre foi o Astrogildo. Até a última dublagem do Rio de Janeiro. Foi o Júnior, né? Garcia Júnior. O Júnior e principalmente o Spock. O Seixas. Eu acho que foi o melhor Spock que eu ouvi. Quem fazia aqui? Aqui, quando eu vi a primeira vez, era o Rebelo Neto. Depois passou o Turibe Ruiz a fazer o Spock. Aí eu vi uma dublagem feita no Rio. Garcia Neto. Uma intermediária que eu não lembro quem era. Garcia Neto. Não, Garcia Neto eu vi depois essa outra. Mas tinha uma intermediária que tinha muita coisa errada. Muita coisa ruim. Mudou-se. Sabe? Chamavam os phasers de faseadores. Sim. Chamava dobra de torção. Dobra 4. Dobra não. Não. Torção 4. Mas os trackers que... Aliás, o Briggs começou assim na dublagem. Ele era um grande fã do Star Trek e ele fazia checagem. Tinha que se passar a tradução pelos fãs do Star Trek e aí veio um monte de coisa diferente. E aí depois foi ajustando isso e ficou legal. E para mim fica assim. É Rebelo Neto, Turibe Ruiz e Márcio Seixas. Mas eu acho ele o melhor Spock. Ficou muito bom. Vestiu, vestiu. E agora para mim é o Rebelo. Eu gosto do Júnior. O Júnior fica bem no Shatner. Mas o som na minha cabeça é o do Astrogildo, é estranho. E quem dublou também alguns longas do Star Trek, o William Shatner, foi o Marcos Miranda. Marcos Miranda tinha uma voz... Começou aqui em São Paulo, né? É. Tinha uma voz sensacional. Aquele dublava Persuaders, uma série que era muito engraçada. Persuaders. Sim, sim. Ele dublava o Tony Curtis. Era uma série de televisão feita com o Tony Curtis e Roger Moore. Olha. É, eu lembro. Eu lembro disso. E o Marcos Miranda tinha uma voz espetacular, cara. Adorava o trabalho dele. Adorava. E eu estou ouvindo que você está meio caladão, você não gostava muito dele, Dudu. Eu convivi muito pouco com ele. Eu sei isso. Eu gostava, por exemplo, do Persuaders de assistir. Eu nunca vi dublando, porque o Persuaders foi dublado na Odil. Não foi dublado na IC. Entendi. Eu convivi muito pouco com ele. Ele dirigiu um espetáculo que a minha mãe fez, um infantil. Ele fez a direção dos Peraltas da Praça no Teatro das Nações, quando o Teatro das Nações era grandão e tal. Mas, assim, eu tinha 14 anos, 15 anos de idade. Logo em seguida, ele foi embora para o Rio de Janeiro. Eu, assim, só sabia, né? Tem umas pessoas que eu fiquei acompanhando de ouvir, que é o caso do Marcos Miranda, é o caso do Ionei Silva, que também dublava na IC. Fazia o Baretta. Depois é o Baretta, pronto, mas se eu encontrasse com ele ou ele me encontrasse, a gente nem ia saber quem era um, quem era o outro. Não tinha, entendeu? Não é uma coisa assim, não gosto. Não, não tenho referência. Sei, entendi. Porra, essa época era sensacional, cara. Eu lembro que, quando eu comecei, era muito fascinante você conhecendo as caras das vozes, né? Hoje a internet acabou com isso. Foi enlouquecedor. Você olha para aquela pessoa e fala, cara, esse cara é assim. Meu Deus, você imaginava ele totalmente diferente. Quando eu entrei pela primeira vez na IC, que eu fui visitar minha mãe, né? Meus pais se separaram, eu continuei morando em Santos com meu pai. Aí passou um tempo, bateu saudade, eu vim visitar minha mãe, mas minha mãe estava trabalhando. Então, eu fui direto para a IC, para ver minha mãe. Quando eu entrei naquele lugar, como eu te disse, ficava todo mundo lá. Eu entrei, eu tinha 12 anos, cara. Eu entrei num lugar que, de repente, começaram pessoas que eu nunca vi falar comigo, porque era o filho da Dulce Mar. Eram pessoas que eu nunca vi, mas quem eu estava ouvindo era a Jeannie. Era a Samanta, a feiticeira. Era o Capitão Kirk, era o Spock, era o Batman. O Batman, cara, o Batman, falando comigo. O Robin, então, porque o Robin não mudava nada para fazer o Robin, era aquela voz. O Batman era o Gervásio, né? É, o Batman era o Gervásio. Então, aquelas... Nossa, eu fiquei assim, enlouquecido, fascinado. Mas era uma coisa que só eu vivia. Hoje, qualquer adolescente vive, porque... É, porque é a internet. A internet acabou com esse glamour, né? Não acabou muito, não, você sabe? Eles gostam de chegar perto da gente. Não, sim, mas eu digo, acabou de você, já conhece a cara do... Sim, sim, conhecer conhece. Mas eles adoram, nossa, é emocionante. Mas o tratamento é meio como das outras coisas, do cantor, da banda. É muito gratificante. Você conhece a cara, mas chegar perto deles é diferente. Você vê o respeito, né? Nossa, é muito gratificante, muito. Trabalhou com o Martos Matias? Trabalhei um bom tempo com o Martos Matias. Meu Deus, que figura. O Martos Matias era uma figura engraçada. E ele criou, o Fred Flins, ele criou. O Fred é melhor que o original. Porque a voz original do Fred é uma coisa meio assim, né, Barney? Não, ele falava meio, né? Mas é mais ou menos, né, Nisu? Por que o Martos conversava com você dessa maneira? Ele falava desse jeito. Ele não era um personagem, era ele falando. Era o jeito que ele falava. Com a mesma música, com a mesma final de frase. É tanto que ele só não podia dublar mais nada, né? Eu tenho um número que eu faço no meu stand-up, que eu digo que conheci o Martos Matias, mas eu adaptei, que ele tentou dublar no Rio, né? E aí o diretor escalou, ele falava desse jeito. E o diretor, não, você pode falar com sua voz. Não, mas eu estou falando, essa aqui é a minha voz. E tudo ficava fora de Flintstone, né? Tudo lembrava o Flintstone. E ele era muito figura, né? Ele fazia muitos xerifes ou velhos no filme de cowboy. E olha o Flintstone, né? Exatamente. Ele fez muito filme na Boca do Lixo também, como ator, né? Nossa, fez bastante, bastante. Bastante filme na Rua do Triunfo ali. E fez bastante coisa com o Ari Fernandes, no Vigilante Rodoviário também. Fez alguns vilões no Vigilante. Uma figuraça, cara. Uma figura muito lendária, né? E aí duas histórias. A história do cinema, que é verdade, que num desses filmes, ele foi para o cinema. Por o Chanchada, né? É. Quando ele apareceu na tela, ele levantou e acendeu o isqueiro no meio da plateia. Ali sou eu. Ele fez mesmo isso. Isso aí é muito famoso. E outra foi uma com o Líbero Miguel. O Líbero Miguel, sacana. Dentro do restaurante, o pessoal comendo e tal. O Líbero levantou e foi ao banheiro. Passou por uma mesa de um estranho e perguntou as horas. Para quê? Para ser visto parando na mesa. Ele parou. De lá da mesa, viram que ele parou ali. Quando ele voltou, falou para o Martins. Martins, o cara está enlouquecido lá. O que foi? Ele está ouvindo a gente conversar. Ele identificou a sua voz. Ele me parou para perguntar se você é o cara que dubla o Fred Flintstone. É você que faz o Fred e tal. Ah, mentira. Falou. Acho que ele ia adorar conhecer você. Faz uma surpresa para ele. O Martins foi para fazer uma surpresa. Ele levantou, passou pela mesa, fingiu que não... E voltou por trás do cara. O cara está jantando. O Martins encostou aqui na nuca do cara. E abadabadu! Cara, tem um treco, um infarto. A comida voou para tudo que foi. Que porra é essa, meu senhor? Tchau, nanico. E o Martins, eu acho que ele morreu, cara, de desgosto. Porque ele morreu logo depois que fizeram o longa, o live action com atores, né? Que foi com o John Goodman fazendo o Fred e acho que o Rick Moranes fazendo o Barney. E chamaram o Rogério Mársico, que fazia o Barney. E não chamaram ele para fazer o Fred. Quem fez foi o Silvio Navas. Eu acho que ele ficou muito... Porque ele morreu logo depois disso. Eu não sei, mas ele já tinha passado por um problema na BKS, que eu tive que ir lá substituí-lo em alguns episódios. Porque ele não conseguia falar. Entende? Articular. Ele estava muito mal. Sim. Já estava morando no Mato Grosso há um bom tempo, num sítio lá, numa coisa. E ele não conseguia sequer falar. Ele estava já não entendendo as coisas. Estava muito, muito, muito mal mesmo. Depois, aí quando ele morreu, aí fizeram testes e tal. Mas o filme foi... Eu acho que ele nem ficou sabendo desse filme. É, porque como me falaram, pô, ele morreu logo depois do filme. É, foi um acidente. É, eu fiquei achando que podia... Porque tem gente que morre de desgosto, né, cara? Tem gente que morre de tristeza. Acho que não, ele não tinha mais consciência de nada disso. Ah, uma pena que ia ficar muito bem. Ia ficar... A voz ali ia cair muito bem. Ia dar aquela nostalgia, né? E o Rogério Mársico também no Barney, eu acho que é melhor. Que o original é o cara do meu jeito que ele fala. É, é, é. Ele criou aquela coisa. É só um caipira americano, na verdade. É, exatamente. E ficou muito bom também, né? Acho que vestiu muito bem e... Independente de ficar bom ou de vestir ou de não sei o quê, tem alguns personagens que não tem jeito. O cara morreu ou o cara não faz mais, o cara brigou, alguém tem que ir lá e fazer igual o cara. Alguém pode fazer o salsicha de outro jeito? É verdade. O Scooby-Doo de outro jeito? É, salsicha. Alguém pode fazer? Não, o Barney, o Fred, não pode fazer o outro jeito. Pode chegar perto, né? Pode chegar perto. Mas igual, igual... Não, mas tem que tentar imitar. Não pode... Não, vou fazer o meu jeito. Não, você tem que ir lá dele. Você tem que... Tem que tentar. É lógico que é marcante demais. Tem personagens que não tem mais jeito. Agora é aquilo lá e pronto. Principalmente em desenho, né? Em desenho. Principalmente. Chegou a trabalhar com o Lima, Duarte? Não, quando eu entrei... Porque o Lima fazia o manda-chuva, né? Manda-chuva, é. Mas quando eu entrei, já não tinha mais o manda-chuva. Sei. E não tinha mais o Lima. É, e o Lima falava mal da dublagem. Que foi um momento negro da carreira dele. Aí eu ouvi uma entrevista dele. Porra, que bobagem, cara. Provavelmente ajudou muito no orçamento dele, né? Provavelmente. Né? Porque, afinal, foi uma série grande o manda-chuva, né? Foi. Ele deve ter feito... Ele fazia o pepe legal também, né? Ele não fazia só o manda-chuva. Ele fazia o manda-chuva, fazia o Alligator, fazia o Dundum da Tartaruga Tuchê. Ele tinha bastante trabalho na IC. Sim, sim. E um puta de um ator, né? Com certeza, pode contribuir muito, né? Foi, foi... Tinha muita gente que passou pela IC e que depois virou grande nome e tal, né? Assim, como o Denis Carvalho, o Lima Duarte... Acho que o Tony Ramos também, acho que o... Tony Ramos, a... Ô, meu Deus, como é o nome dela? Toda vez eu fico nesse ódio. Enquanto você lembra, no Rio, na Cinecastro, tinha a Natália Timber. Acho que a própria Fernanda também. O pessoal do rádio, né? Era a galera do rádio, né? É, o pessoal de rádio foi... Aqui em São Paulo, o pessoal de rádio migrou imediatamente para a dublagem. Porque... Os atores de voz, né? É, quando se criou a dublagem aqui, quando se falou, vamos fazer, vamos fazer... Quem vai fazer? Pessoal de teatro? Não. O pessoal de teatro quer andar, quer usar os braços. Sim, sim. Vamos chamar a galera de voz, está acostumado a trabalhar com a voz. E quem é que está habituado a ficar parado num lugar, na frente de um microfone, sem fazer barulho e passar emoções só com a voz? Era o pessoal de rádio. Agora era só... Quer dizer, já tinha todo o treino. Só precisava aprender a sincronizar. O resto já estava... Não tinha que ensinar nada. Não, e era feito num processo muito mais lento, né? Não era essa loucura de hoje, né? Bem mais lento, bem mais lento. Não tinha anel. Eu me lembro que falava que era o filme... Meio que dublava na ordem, né? Que o filme era... Me lembro que no Rio o pessoal falava assim, se você entrasse no início e no final do filme, você ficava o dia inteiro lá, porque... Gravava a sua parte e depois você só voltava quando... É, teve períodos e períodos. Teve... Os sistemas foram mudando bastante. Alguns para melhor, alguns para pior, mas os sistemas foram mudando. Aí, o 16mm era muito louco, cara. Era muito precário o que eu notava. Quando eu entrei na Hermes a primeira vez, eu fiquei muito chocado com a precariedade das instalações. Os estudos caíram aos pedaços, uma projeção horrorosa. Evoluiu muito, né? Com a tecnologia. Sim, claro. Não tem a dúvida que evoluiu de que essa atualização... Mas a atualização também facilitou, né, Niso? Que antigamente você tinha que importar aquilo tudo. Não existia nada daquilo. De equipamento. Era uma furda. Você tinha que ter projetores. Sim. Você... É, tinha o técnico do som, que era o magnético, né? Que era o que gravava. E tinha o projecionista. Eu fui as duas coisas. Nossa senhora. Eu fui projecionista e fui técnico também. Então, era muito caro você montar. Hoje você faz um estúdio em casa. Faz, pô. Faz uma empresa em casa. Com toda certeza. Agora, você não acha, não, que uma coisa que eu tenho notado, que muita gente fala, é que as vozes padronizaram muito. Antigamente as vozes tinham mais personalidade, né? Eu não sei porquê. Tá tudo igual, né? Acho que tá tudo igual hoje. É um jeito de falar. É um timbre. Você não concorda comigo? Eu não sei. Não sei. Eu não... Eu não acho assim, não. Tudo muito igual, não. É... Oi, caramba. Deu uma pancada no microfone. Nossa senhora. O carinha vai me xingar muito lá. O negócio foi... Uau! O ponteiro foi lá no vermelho, né? É... É que eu não acho que sejam as vozes. Eu acho que são as produções. Eu acho que são... É a base. O ator que tá na tela é que é tudo igual. É, porque a dublagem acompanha o que tá na tela, né? Os personagens, as séries, os filmes atuais... Lamento, mas é tudo muito parecido. Porque é assim... Ou é tudo Game of Thrones, ou é tudo Breaking Bad. Aham. Ou roupas estilo Conan, o horrível. Conan, o bárbaro. Aham. Né? Ou jeans, camiseta, e o cara não presta. É isso que tem de série. Então é tudo muito igual. Então acaba se fazendo tudo muito igual, porque na tela tá tudo muito igual. É, a dublagem acompanha o que tá na tela, né? É... Diferente de você ter um filme de Jerry Lewis, um filme com o Cary Grant, um filme com o Gary Cooper, um filme com... Né? Mesmo esses que pareciam que vinham trazendo um pouco daquilo, tipo o... Jim Carrey. Ele não é mais aquele comediante escandaloso e tal. Então fica tudo muito morno, tudo muito parecido. E aí a gente, mesmo a gente, acaba fazendo tudo igual. É, porque a gente tem que seguir o original, né? Tem que seguir o que tá lá. Eu costumo dizer que dubladores são imitadores criativos, né? Você tem que seguir ali o que o cara tá fazendo. Você não pode fugir do que tá lá. É, mas você tem também que dar o seu molho, né? Afinal de contas, é um trabalho artístico. Agora, você dublou o Jerry Lewis, né? Eu dublei três filmes do Jerry Lewis. Foi meio uma realização de um sonho. Eu imagino, porque o Jerry Lewis é... Era o meu herói da juventude, da infância e juventude. Ele era demais. Ele era... E aí a primeira vez que eu vi ele dublado, eu vi na IC, foi o Marcelo Gastaldi que dublou. E eu nem tinha idade pra dublar. Um dia eu queria fazer, mas não tinha idade pra isso. Depois veio... Veio o Nelson, né? Não, o Nelson foi muito depois. Veio o Olney. Olney, Olney Cazarré. Depois teve o Rio de Janeiro, o Monjardim fez um filme. Fez alguns também, fez uns dois ou três. Eu vi um com ele. E o Monge, ele fez o desenho, tinha um desenho do Jerry Lewis. Foi o Monjardim que fez. E aí o Nelson Batista fez alguns que foram pra Globo. E aí a Globo quis padronizar e pegou tudo que havia sido dublado e mandou redublar tudo. Eu lembro disso. Com a voz dele. Aí que entra aquela história que eu não tenho onde achar. O registro. O meu registro de Jerry Lewis. É. Mas eu fiz três. Eu fiz a Barbada do Biruta, a Farra dos Malandros e a Família Fuleira, que eu achei o melhor que eu fiz, o que eu mais gostei de fazer. Porque na Família Fuleira ele faz sete personagens diferentes. Porque ele era demais. Já viu ele dançando? Tem uns vídeos antigos dele? Tem. Porque ele dançava muito. Tem sapateando. É. Nossa. Mas muito assim. Não é um ator que dança. Era um bailarino. Espetacular. E virou um velho ranzinza do cacete. Nossa. Nas entrevistas com ele, ele é muito antipático. Muito, muito. Na parte final da vida dele, ele estragou um pouco a imagem que construiu. É. Nossa. Eu vi umas entrevistas e chegou a ser grosseiro. Bastante antipático. Eu queria ver esse filme que ele proibiu e que agora está sendo liberado. O dia em que o palhaço chorou. Ah, é? Ele fez. É um filme que ele fez. Já velho? Não. Ainda não. Ainda estava um pouco naquele período. Mas é um filme que ele fez. Depois que o filme estava pronto, ele recolheu e falou, ninguém vai ver esse filme. Estranho. Ele não gostou. Ele escondeu o filme, trancou, ninguém vai ver. Ele disse assim, depois da minha morte podem exibir. Comigo vivo, não. Não sei porquê. Mas o tema do filme é um palhaço na Alemanha nazista, cuja função era alegrar as crianças para que elas não se recusassem a ir para a Câmara de Grátis. Complexo. Era um filme sério, entendeu? Não era uma comédia. É punk mesmo. Agora, um filme que eu adoro dele é O Rei da Comédia, que é com o Deniro. O Deniro. E que o Deniro sequestra ele. O Deniro quer ser um comediante. É ruim. E ele sequestra o Jerry Lewis fazendo ele mesmo, o Jerry Lewis fazendo ele mesmo. É um filmarço. Acho que é do Scorsese, se eu não me engano, esse filme. É um puto filme. Tem muitos filmes dele que eu gosto muito dele. Ele é muito genial. Ele é muito genial. Nos filmes. Tem um filme dele que ele faz, ele chama o Bell Boy. Ele faz aquele carinha do hotel. É o mensageiro, né? É. Que é tanto feito de esquetezinhos o filme. É, exatamente. Ele é genial. Que é muito engraçado. E com o Jim Martin, né? Fazendo aquela dupla, né? Tem uma sequência que no hotel que ele trabalha vai chegar um grande astro do cinema. E o grande astro do cinema é o Jerry Lewis. Então tem ele e ele na cena. Só que o Lewis faz ele nojento, insuportável. O cara metido a besta, estrela mesmo de cinema. Sei, sei. É bem engraçado. É, ele é demais. Ele é demais. Agora, eu sei que você não gosta muito de falar disso. Do Kiko, né? Você tá de saco cheio, né? Não é que não gosta. São 40 anos, né? Cara, eu tô há 60 falando de Chico Anísio. Então, porra. Toda entrevista. Eu não te perguntei nada. Não podemos deixar de falar de Chico, né? Isso me irritava muito. Mas eu falei, cara, não tem como. Não podemos deixar? Por quê? Pode sim. Né? É muito raro eu dar uma entrevista que não perguntem dele. Mas também, cara, não tem como. São coisas muito marcantes, né? Mas, cara, o Chávez foi um grande fenômeno, né? Foi, assim... Chávez foi. Foi um grande acidente, né? No Brasil, assim. Porque ele veio assim e, de repente, se tornou um fenômeno. Na verdade, no mundo não é, né? Eu acho que pegou muitos países latinos, né? Desse tamanho que é no Brasil, não é. Todos eles dizem isso. Sim. Inclusive, eles voltam aqui. O Carlos Villagran. O Edgar Vivardo mora aqui. Ele se mudou. Ele comprou casa. O Kiko, né? Tem casa lá e aqui. Aham. Né? O Carlos Villagran, todo ano tá aqui. Ah, o Villagran é o Kiko, né? É o Kiko. Sim. O Edgar é o ex-barriga. Porque agora ele tá magrinho, né? Sei, sei, sei. É... Eles gostam de vir pra cá porque, assim... Aqui acontecem coisas que não acontecem mais. Porque, vamos falar a verdade, esses programas são de 1978. Olha quantos anos isso, né? Você vê que era muito precário, né? O cenário, a produção. Era tudo muito precário. Mas são de 78, 79, 77. E eles chegam no Brasil, tem multidão no aeroporto esperando por eles. Como se fosse uma banda de rock. É verdade. É verdade. O Carlos, ele foi assistir... Ele é muito ligado a futebol. E aqui em São Paulo, não sei se era porque tava em São Paulo ou se é verdade, que ele dizia que ele gostava muito do São Paulo. Do time. E aí o pessoal que tava agenciando ele aqui resolveu levar ele pra ver um jogo de São Paulo. Levar ele no Morumbi. Foram ao Morumbi, conversaram. Mas ele não vai trazer o cara aqui, botar ele na fila. Ele não vai conseguir entrar, né? Então, arrumaram uma entrada pra ele. Ele foi pro Tribuna Especial. Então, o Camarote Especial ficava acima do pessoal. Ele ficou ali. Num determinado momento, ele deu uma levantada pra olhar o estádio. Ainda não tinha começado o jogo. E os caras que estavam embaixo, viram. É o Kiko. É o Kiko. No Morumbi. Quando começou a entrar... Quando os times começaram a entrar em campo, ele levantou de novo pra ver o pessoal entrando. E o Morumbi começou. Kiko é tricolor. Kiko é... Sabe o que é o Morumbi gritando teu nome? São 30 mil pessoas. São, sei lá. É. Muito louco. Espalhou, porque os caras aqui embaixo viram e aquilo fez uma ola de fofoca. Sei, sei, sei. Então, isso eles não têm em outros lugares. É no Brasil. É no Brasil. É mexicano, né? É. México, né? É mexicano. Mesmo no México. É assim, eu tenho a impressão que o elenco de Chaves, Chapolin, as coisas do Chespirito, elas são famosas, elas persistem até hoje. Mas no nível, eu tenho a impressão que os três patetas persistem nos Estados Unidos. É, eu sei. Não é um fenômeno. Todo mundo conhece. Mas não é um fenômeno. Mas já não é mais nada, não é aquele tamanho e nem virou um fenômeno, né? Sei. Aqui foi uma coisa estrondosa. Agora, aqui é até hoje. É. É até hoje. Já está indo para a terceira geração. Não, eu falei uma vez que eu não gostava de Chaves, eu fui o Messá de Morte. Eu fui... Juro por Deus. Falaram, se eu te encontrar na rua, eu te enfio a porrada. Eu sei onde suas filhas estudam. Nesse nível, assim, de fanatismo. Coisa muito louca. Era gravado onde? Era na Álamo? Não, era na TVS. Ah, é verdade. Doblado nos estúdios da TVS. Na TVS. Tinha um setor de dublagem. Tinha que dublava as novelas, né? Dublava novelas, dublava Charlie Brown, dublava O Herói Americano. Nós dublamos uma série do Menudo na TVS. Olha só, cara. Eu dublava um dos Menudos. Olha isso. O Menudo também foi um puta sucesso, né? Rick Martin. Aí dublamos... Os ricos também choram. Essa foi a primeira novela mexicana. A primeira novela a ser dublada no Brasil, que o Silvio achou que ia enganar o público. Achando que... É... A intenção era assim. Era dublar e fingir que era uma produção da TVS. Com um elenco novo, desconhecido. Aham. Né? Então, ele mandou trocar todos os nomes... Para português, para... Os nomes de personagens. Tudo a brasileirar. Aham. E os nomes de lugares, deixar lugares daqui, para parecer que era uma produção daqui. Aham. Deu merda, claro, né? Porque era assim. Tinha três núcleos. Como toda novela tem vários núcleos, né? Então, tinha o núcleo classe mais alta e tal, o núcleo do pessoal da grana. Tinha o núcleo cômico, tinha o núcleo pobre. E tinha o núcleo mais jovem, mais escolado. Aham. E o núcleo mais pobre, que era de interior, de fazenda. Então, o núcleo da grana morava em Ciudad del México. Sim. Que aqui virou São Paulo. Certo? Vai enganar até onde, né? Porque... Aqui virou São Paulo. O núcleo jovem não saia da praia. Então, ele estava o tempo todo em Acapulco, que aqui virou Guarujá. Na novela. E o núcleo do interior, o núcleo das fazendas, eu acho que por causa do som, deve ter sido só por isso, por causa do som, era em Guadalajara. E aqui virou Araraquara. O síncron é bom, né? O síncron dá na labial, né? Só que, claro, que deu tudo errado, porque a novela tinha externas. Dá pra ver que não era. Escrito, coisa escrita em espanhol. Vambora, vambora, temos que ir pro aeroporto, vambora, que estamos atrasados, vamos levar quase 40 minutos pra chegar em Congonhas. Pô, um táxi aproximando do aeroporto, Aeroporto Internacional de Ciudad del México. Como Congonhas? Tá vendo? É subestimar. É subestimar o público. Então, não, deu certo. Aí mudou-se a ordem e tal. Mas antes disso, outras coisas foram afetadas, né? Mas foi a primeira novela dublada. Sim. Isso tudo na TVS. É, TVS é o antigo SBT, né? É, é. Na Vila Guilherme, quando era na Vila Guilherme. Tinha um núcleo grande de dublagem ali. E o Chaves era feito lá. Chaves e Chapolin era feito lá também. E você concorda que a dublagem agregou muito? Você acha que a dublagem foi importante pra esse sucesso todo? Olha, essa coisa toda, esse povo todo, esses eventos, as coisas, os acessos ao meu canal, ou o que me escrevem, me mostra que sim. Mesmo que eu não pense nisso, que eu não ache, se eu não achasse, eu teria que achar que sim. Porque eles gostam da gente tanto quanto gostam deles. Os fãs, eles são fãs nossos, do mesmo tamanho que são fãs dos caras, dos originais. Ah, isso é gratificante. É, 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 é bem legal. É bem legal. E quem dirigia a Chaves? Chaves era uma coisa... Chaves não. Ou digo, quando a gente fala Chaves, eu... A TVS era uma coisa de doido. Não tem quem dirigir a Chaves. Os primeiros episódios, o Gastão dirigiu, que eram os primeiros episódios. Depois é quem estivesse livre. E eu dirigia alguns, o Saidel, o Osmir, o... Ninguém, o dublador sozinho. Entendi. Era quem estava ali, né? É. Eram muitos episódios também, era muita coisa. Assim, eu traduzi muitos, mas não fui o único tradutor, teve muita gente traduzindo. Nós fizemos naquela época, somando Chaves e Chapolin, mais de 350 episódios. É muita coisa. Quase 400. E ainda faltavam 180, que fizemos depois. E a filha do Bolanhos agora segurou, né? Tem uma história, né? O filho dele é. Foi o filho? É, ele segurou por quatro anos. Faz quatro anos. Volta agora, em outubro, eles fizeram um novo acordo lá, fecharam, acertaram as duas pontas deles e volta a liberar. Agora, em outubro. Mas foram quatro anos fora do ar. É, foi até bom que deu um detox, assim, né? Deu um... Deu um pouco, deu um pouco. De um lado, era bom, por isso. De outro lado, porque... Eu e mais algumas, mais alguns do elenco de vozes do Chaves, a gente ia, cada dois meses, três meses, pingavam a graninha na nossa conta por conta da execução da abertura, que a gente tinha a voz da abertura. Sim. Da música de abertura. Aham. E o SBT punha no ar com aquela música. Cada vez que executa, paga. Sim. Tem uma agência que recolhia esse pagamento e distribuía pra nós. Entendi. É. E teve períodos que o Chaves passou quatro vezes por dia no SBT. Então, dava um dinheirinho bonitinho, simpaticinho. Ainda ficamos quatro anos sem ele. Faz falta, né? Porque não passava mais, né? É, cara. Pô, deve ter sido, assim, realmente um marco, assim, na sua... Na sua carreira, né? Foi depois, né? Não durante. É aquela coisa... Durante a gente não ligava muito, não. É, eu sei como é. Era um trabalho qualquer. É a mesma coisa, Caverna do Dragão. A gente gravou aquilo ali, foram pouquíssimos episódios. Foram 18, sei lá. A gente gravava aquilo ali e não tinha ideia de que eu ia estar falando isso aqui hoje. E mais ou menos como o Chaves. Virou um fenômeno no Brasil. Lá fora, não. A gente fazia Chaves. A gente ia pro núcleo de dublagem da TVS. Aham. No mesmo dia, fazia alguma coisa na Chispita, alguma coisa nos Ricos Também Choram. Sim. Eu fazia o Chiqueirinho no Charlie Brown. Depois eu vinha fazer... Eu dublava o aluno portorriquenho do Herói Americano. Aham. E Chaves. É, claro. Era mais um trabalho num dia... Caverna do Dragão, exatamente a mesma coisa. Num dia cansativo. A gente ia lá, gravava de manhã. Depois de tarde tinha outra escala, ia pra outro estúdio, fazer não sei o quê. Era mais um trabalho. As pessoas falavam, nossa, devia ser muito mágico a dublagem de Caverna do Dragão. Cara, não era. Não era todo mundo de mãos dadas. Estamos fazendo... Isso, já falei. Eu não tinha ideia de que... Já falo pra eles. Gente, eu sei. Vocês pensam que era assim, velho. Como que era? Devia ser a mesma coisa. Devia ser fantástico. Vocês pensam que era assim, né? Eu saía da minha casa com uma bola embaixo do braço. Passava num barril, pegava o Gastaldi. E a gente ia provocando o Carlos Saído daqui até o estúdio. Botava algodão na boca, né? Botava... Não era assim, gente. Era mais um trabalho. Um trabalho. Você ia lá e fazia e ia embora. É, exatamente. Exatamente assim, cara. As pessoas têm... O público tende a glamourizar. Depois virou o que virou. Exatamente. É assim, é um grande marco da sua infância. Cada vez que você assiste, você se lembra que a primeira vez que você viu, você estava comendo não sei o que que sua mãe fez. Ou com um amigo não sei o que que brigou com você. Você tem memórias legais. Saudosismo. Eu tinha 30 anos. Era só trabalho. Quando eu falei que eu não gostava de Chaves, eu falei, gente, é o seguinte, porque ele não me remete à infância. É. Quando o Chaves bombou, eu já era adulto. Então eu não via. E via com um aspecto técnico, que era uma coisa tosca. Não era uma coisa. O cenário, tudo. Até a própria qualidade de vídeo não era muito boa. No Rio, no Rio, eu sei, porque eu convivi um tempo, assim, semanalmente no Rio de Janeiro, quando eu fazia o programa do Ajuda do Ribeiro lá na Manchete. E deu para perceber bem isso. Eu acho que foi o último estado do Brasil que abraçou Chaves, o Rio. No Rio não funcionou muito bem. Com a população carioca, demorou. Hoje funciona. Hoje está do mesmo tamanho. Mas demorou mais que em outros lugares. Vai entender, né? É. Nelson, muito obrigado por eles terem vindo aqui. Rapaz, papo bom demais, né? Papo foi bom. Você botou um Picasso do meu lado, mas... Ainda bem que foi do lado, né? Podia ser pior. Podia, podia. Né? Tem gente que às vezes quer usar como encosto. É, não, é melhor não. Deixa aí, deixa do ladinho. Nada de atrás, não. Obrigado demais, velho. Assim, te rever também, depois de tantos anos. E desculpa essa demora toda. É que ele estava publicado. Imagina, tranquilo. Você sabe das complicações. É, porque me chamam para podcast também. Eu sei muito bem. Eu vou te chamar para o meu. Cara, aí você vai ver. Não, não vou. Vai passar três anos. É, é. Ele vai se vingar de mim. Não vou, não. Pode me chamar, que vai ser um grande prazer. Dá suas redes aí. Como é que o pessoal te encontra? A rede é só o YouTube, assim. De verdade, funcionando mesmo, assim. YouTube, é, é, arroba Machado Amolado. Machado Amolado. Que passou no amolador, com fio, assim. Machado Amolado. Não tem como errar. Tô lá. Tem, toda segunda-feira tem um vídeo novo. Toda quinta-feira tem live. Toda sexta-feira sai, não, mentira. Toda quarta-feira sai o podcast que chama Podchá, que é um chazinho da tarde, com um convidado. A gente toma um chazinho e fala de coisas, de gente que toma chá. Coisas mais amenas. Quando eu for, pode ser café? Assim, é. Eu não sou de chá. Sabe de uma exceção, né? A gente faz uma exceção. É claro que faz isso. Afinal, o cara vai lá pra falar do Chico Anísio, então. Se o chá for de cogumelo, talvez eu me anime mais. A pessoa escolhe o chá que ela quer. Chá de ayahuasca. Não, nem brinca. Isso aí você não pode. Eu já tenho uma história aí com ayahuasca, não vou nem falar sobre isso. Mas olha só, aqui no nosso zoológico, é o nosso zoológico humano. Se você fosse um bicho, todo mundo se identifica com um bicho. Todo mundo. Que bicho você seria? Rapaz, eu nunca pensei nisso. Ah, que bom. Acredito que gato. Um gato, você é gateiro ou não? Você tem cachorro, né? Eu tenho cachorro. Mas o gato é solto. Eu gosto de gato. O gato é livre. O gato escapa das coisas, cai em pé. Ele cabe nos lugares. Ele tem um gato, ele é bem independente. É, é independente. Acho que é um gato. Então imita um gato aí para a gente ver. Ah, não sei lá como é que é. Um gato. Vamos lá. Um gato brigando. No tempo que eu tinha mais agudo, saía melhor. Aos 70 já complica. Bastante. É um gato velho. Devia ter falado um tigre, que é só rosnar, né? Mas não, o tigre é muito grande. É um gato mesmo. É, um gato é um gato. Querido, obrigado demais. Foi um prazer. E legal esse nome nizológico. Gostou? Gostei muito. Ah, que bom. Faz um pouco o Kiko aí para a gente ver. Faz um pouco um qualquer. Eu vou fazer o Fred Flintstone para você. Dá uma palhinha. Dá uma palhinha do Kiko aí. Tá bom. Pera que é tal da história do agudo. Seu tempo. Você tem seu tempo. Água. Tem água. Tem, olhei. Isso é água. Eu nem reparei. Não é chá. Primeiro é para você, diretamente. Que é... Ai, cale-se, cale-se, cale-se. Você me deixa louco. Gentalha, gentalha. Sensacional. Ai, diz que sim. Não seja assim. Anda, não custa nada. Diz que sim, eu não sei. Espera só até eu ganhar a minha bola quadrada. Você não vai com a minha cara? E chega. Tá ótimo. Temos um bom material. Obrigado demais. Já vai usar o ré da vida agora. Obrigado demais, meu velho. Legal, eu que agradeço. Foi bom papo mesmo, como sempre. E obrigado você também por ter nos assistido aqui. Você sabe que aqui no nosso misológico a gente tem sempre grandes atrações. E você sabe que aqui a gente cria o bicho solto. Até a próxima. O que é o bicho? Tchau! 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 Tchau, tchau.